Hey, what's up guys? E aí galera, como é que vocês estão? Aqui é a Erika do canal S4D a.k.a. O Sadako e hoje estamos aqui para mais um Joguinho de Gaming E vamos jogar o Zuzugenio Ki Saiu faz pouquíssimo tempo É um joguinho chamado Mistérios que é baseado no novo filme do Harry Potter que vai sair ano que vem Eu também não sei quando que eu vou conseguir assistir porque todas as coisas que não são japonesas demoram mil anos pra lançar no cinema aqui, pra vocês terem uma ideia, antes de vir pra cá eu já tinha assistido o Deadpool 3 vezes no cinema no Brasil e aqui só estreou sei lá em maio ou junho e eu vim pra cá em abril Pois é, então sabe lá Deus quando é que eu vou conseguir assistir esse filme a gente pode pelo menos jogar o Joguinho que eu nem sabia que existia, descobri porque meu namoradinho que me contou mas é porque o bichinho ele é muito viciado em jogos, acho que é por isso que a gente dá certo e eu começo a gravar Pelo jeito eu tenho que dar acesso fotos e mídias e arquivos do meu... mas enfim Mas olha a música ai gente esse jogo basicamente pelo que eu vi ele é baseado naquele criminal cases que você tem que achar pistas pra poder ir resolvendo mistérios acho que é a mesma coisa fantastic beasts carregando ai jogar vamos jogar vamos rogar matilda matilda bem vindo ao ministério da magia que bom que vocês falaram blá 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 eu sou a matilda grumbla sou a nova parceira ok olá matilda não apenas investigamos os incidentes envolvendo criaturas mágicas aqui mas também lidamos com as criaturas parece perigoso não é? claro se for tipo um dragão não se preocupe espero que seu primeiro dia seja bem calmo eu também espero venga comigo rápido apresamos você nos campos de treinos canhões de chudley a gente long arm long arm ah matilda vamos seguir então let's go canhões de chudley treinam melhor time de quadribal da liga guarda calça ouviu uma gritaria terriu vindo do campo vamos ver o que que é o que que eu tenho que fazer? encontrei 6 objetos que objetos? pomo de ouro ah luva pomo de ouro aqui não mas eu não preciso eu já vi isso pomo de ouro ainda ta aqui ah ta fazendo sim ta bom pomo de ouro flor vermelha bastão do batedor ta aqui jogador de quadribol lesionado tem um jogador de quadribol lesionado aqui minha gente ah esse negócio aqui uai pior que a hahaha eu não tinha ver esse negócio mas ta bom bom trabalho uh bônus de dica nossa quadro de líderes ta bom caution desplend my big bag mal acredita o gordon horton goleiro dos canhões e parece ele esta machucado não você tem razão deveriamos levá-los ao saint mungus já que ele precisa de um curandeiro ah então vamos levar novo local desbloqueado ta bom legal tarefas no visualidor de tarefas vamos ver toque aqui para mexicar a pista que você acabou de descobrir comece uma consulta com o mistério para descobrir o que aconteceu com um jogador de quadribol uma consulta e ai ah ta não ta bom eu acho eu não posso falar não obrigado ta bom tutorial né você me da 50 diamantes rubis para poder vamos ver o resultado smell like trouble 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 ah vocês são da regulamentação e controle de criaturas mas não é eu sou o curandeiro abasi teve uma leve conclusão por causa da queda nada que ah claro só que comendo foi destruir os garras em alguma coisa garras afiadas deve ter sido uma criatura sério precisamos bater papo com o gordon para descobrir o que aconteceu o gordon era o longarme lá vocês pretendem derrogar agora ah não o gordon é o jogador tá muito bem mas sejam rápidos ele precisa descansar a cara dela é muito boa garra afiada iniciaram essa tarefa ai meu deus é muita coisa acontecendo nesse jogo gente que bom que você está acordado gordon como você está ele não parece bem ah levou uma balaçada na cabeça bem foi uma bela queda que você teve somos o ministério pode ver o que aconteceu levei um balaço na cabeça ah algo veio do céu e me acertou um aconteceu tão rápido mas seja lá o que for vejo algum lugar perto da velha torre do sino pobrezinhos vamos para a torre do sino 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 let's go novo identificador novo local novo local pode voar tá bom ai eu posso ir para a cena é isso vamos lá vamos lá vamos lá tem que gastar energia então a gente tem energia nessa vida meu gente tá bom tá bom encontro os objetos corrente garrafa sacola plástica corrente garrafa sacola plástica bilhetinho bilhetinho uma pena escada ninho foi tudo já ah não nova pista sacola plástica cor de anai eu não posso ficar testando isso me tá bom ai não sei ah tá aqui pronto a gente usa não tem problema a gente tem quatro dicas da menina então a gente usa quatrocentos mil nossa tô muito atrás do Omar Abassi do Omar assim Matilda o que você descobriu não sei um ninho hum será que é dragão mas pode ser alguma coisa lá que não haverá vamos investigar vamos lá ganha mais três estrelas você pode examinar vamos limpar um pouco ver se algo embaixo dele traça o feitiço uuuuh o que temos aqui? tem casquinhas eu acho que é dragão é um dragão é um dragão minha gente vamos achar o dragão vamos achar o dragão vamos achar o dragão vamos vamos fragmentos de alguma coisa pra mim é casca de ovo olhar mais de perto tá bom subi de nível uuuuh ganhei cinquenta de energia tá bom examinar o ninho concluir montar os fragmentos antes e agora? ah tem que eu posso investigar de novo pra ganhar ah entendi aí a gente ganha mais estrelinhas pra poder passar mais pra frente tá bom eu acho que a bateria da câmera está acabando ai pera não vamos tentar fazer alto-falante alto-falante não isso não é alto-falante isso é alto-falante maca maca cronômetro lua rato a luta aqui espectrox sei lá o que que era isso o rato aqui abóbora abóbora é fácil abóbora cronômetro gente cadê a porra do... ah tá aqui cronômetro eu não sei o que que é isso me fala o que que é ah esse negócio aqui tá bom bom trabalho bom trabalho não ganhei a estrela ainda tá bom gente olha só bacaninha vocês viram como é esse joguinho eu vou continuar jogando pra ver se eu acho o dragão e se aparecer alguma coisa legal eu aviso vocês espero que vocês tenham gostado desse vídeo na verdade eu decidi que a gente vai continuar gravando essa jossa então vamos gravar quero nem saber traço e feitiço então eu já consegui estrelinha suficiente e ai a gente vai reparar os fragmentos do negócio ai pera 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 assim vai é obviamente um ovo de dragão tá bom vamos lá é um dragão gente é um dragão um ovo dos grandes cara de dragão velho bota ovos grandes ah entendi ele pode voar ah tenta juntar ai tá bom pra saber mais sobre ela okami compare com os indicadores que você encontrou toque em correspondência quando achar que é aquela que você busca vem ele bota a grama é pode ser isso aqui na verdade posso escolher pode ser um ou outro os dois fazem a mesma coisa mas extremo oriente da índia né mas e se não foi porque os dois batem e ai ah não acho que ele tem atacado o gorn ah então não era um dragão não eu devia ter escolhido o outro porque daí a gente sabia e tentava descobrir o que realmente aconteceu mas tudo bem ah mas muito legal então você vai fazendo as vai fazendo essas questinhas ganhando energia e analisando as coisas pra poder descobrir animais e ai criaturas muito legal gostei bastante acho que eu vou tipo eu vou jogar um bocado eu acho até próximo caso tem que fazer download cara você ta zoando com a minha cara ta bom eu sou uma bruxa ai o nome e o sobrenome opa o fib pop pop é bonitinho não quero aquela pop sei lá não eu vou ser a pop eu danço pop pop não pop filho só pop pop jeans pop click pronto vai ser esse meu nome de bruxa cadê saber pronto yeeeey pop 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 e aí oh não como diz nunca. E é isso aí, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, mais uma vez eu vou dizer deixa o likezinho. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E diga o que vocês acharam desse jogo. Se vocês gostam de Criminal Case, eu tenho certeza que vocês vão gostar desse jogo porque ele é bem parecido. E tinha um que eu jogava também pelo Facebook, que era não sei o que lá de Time, só que eu não lembro mais como é que é o nome do jogo. Mas é bem parecido também. É muito legal. Então é isso aí, gente. Tenham todos um voto na semana. Uma semana, seja lá quando é que você for assistir esse vídeo. Até a próxima. E tchau, tchau, meus amores. Tchau, tchau.